Lua crescente para a lua cheia. Hoje é dia 28, dia 1ª lua cheia, são 25, dia 28 de nove de 2020. A lua crescente, ela não está redonda ainda. A lua crescente, ela não está redonda ainda. Não dá para ver bem, não vem para cá. Dá para ver a cratera. E por aqui. A lua crescente. 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 Isso mesmo. Mexa na cama. Até que enfim apareceu, hein? E aí